Vou botar uma meta de mil likes, eu sei que o canal não tá tudo aqui Salve Marotex, estamos aqui para mais um vídeo, mano, e dessa vez é evoluindo no skate E rapaziada, se você gosta desse tipo de conteúdo, rapaziada, já arrebenta o dedo aí no like, se inscreve, ativa o sininho e já comenta muito aí, rapaziada Muito, mano, não esquece de arrebentar o like, é muito importante, vocês pediram o rolê e hoje vai ter, mano, rolê de skate Novamente Pistinha vazia Olha, é bom que não tem muita aglomeração, né, rapaziada, com o Covid aí a aglomeração tá foda Então, ali ó, pistinha vazia pra gente dar um rolê e desfrutar Tá preparado então pra aquecer? Pra aquecimento Tá aquela aquecida aí Meu objetivo é acertar o Big Spin, mano, aqui na preambi Vou no solo E também o fake flip, que é duas tricks novas aí que eu quero botar na base Tô confiante que ele vai acertar o fake Big Spin, eu já vou mandar um, né, pra ele molhar bem as bases, né, e mandar Enquanto eu tava com isso aqui eu quero ver um fake frontside flip, hein E aí Mano, sabe por que que o skate está no lado de bermuda, mano? E eu tô no lado de bermuda? Só porque tá calor demais, tá ali, mano O skate ele fez isso aqui, ó Eu pisei nele aqui, ó Os dois pés aqui Ele fez isso aqui, ó Nas duas canelas, mano, olha ali Não vai dar de ver Olha ali Nas duas, cara Agora é minha vez, né Tentar mandar umas truquezinhas aí E vamos ver o que que sai Vai lá então Já aqueceu Ah, e o flip Ele deixou no vácuo, mano O flipzinho tá vindo pra base Mano, o calor tá de matar, né, Gabriel? Não, tava calorando, nem eu ainda tô de preto O sol pega Tá pegando, não tá nem perdoando, mano Mas agora eu vou acertar Vai lá Agora eu vou pro fake big spin Vou ir pra umas tentativas aí Vamos ver se eu acerto E já comentei muito aí, rapaziada Umas manobras que vocês querem que eu tente Que agora eu vou começar a vir na pista todo dia E vou treinar, mano Tentar umas truquezinhas aí Então comente aí umas truques que vocês querem que eu mande Que eu vou tá tentando, mano Só não vão pedir manobras extremamente difíceis Como 360 double flip Double high flip E outras tricks por aí Que só o Luan de Oliveira E outros skatistas conseguem mandar Eu vi um pezinho pegar no chão, hein Tá lá Tá lá Take big spin Ah, isso aí eu gostei Finalizou Essa aí eu gostei E agora eu quero saber o negócio Agora eu quero saber o negócio Qual que é a próxima trick, então? Vai ser o fake flip, mano Vou tentar o fake flip Não sei se eu vou conseguir acertar, mas Vai lá então, manda uma aí pra nós ver E aí, Marotejo, o que vocês acham? Comenta aí embaixo Comenta aí Comenta muito Mais uma Tá girando, hein? Tá girando Agora é eu, né, mano? Meu double Fake double flip É o fake double flip Tem que mandar, né? Boa, tá andando Mano, agora É o fake double flip na pirâmide Não vou falar que eu Nunca acertei essa trick Já acertei essa trick no solo Mas, ô Faz muito tempo que eu não mando Fiquei muito tempo sem andar de skate também Então eu vou tentar O fake double flip aqui na pirâmide Não é de certeza que vai sair Então já deixa os comentários aí com dica Do fake double flip Se eu não acertar agora Vai pra próxima saga Então Arrebenta o like aí Vamos botar uma meta de mil likes Eu sei que o canal Não tá tudo aquilo Mas vamos botar uma meta de mil likes aí Pra gente continuar essa saguinha aí Ah, mano Sem chance Mano, tô morto Não saiu o fake double flip Um pouco é porque eu tô sentindo o meu pé ainda O outro vídeo novo que saiu Eu acabei torcendo o pé, mano E isso tá me prejudicando também Fake double flip Mas eu tô morto O sol também tá ajudando O sol tá ajudando, mano E... Não vai sair tão cedo, mano Faz tempo que eu tô aqui Rapaziada Comenta muito aí Deixa o seu like Se inscreve no canal, mano Não se esqueça De ativar o sininho também, mano E compartilha esse vídeo, mano Com seus amigos Compartilha lá no grupo E é isso, rapaziada Lembrando O link do nosso site Tá aqui na descrição Clica no link e vai lá Estamos com desconto lá no site Então corre lá Vale muito a pena, mano Produtos de qualidade As camisetinhas monstras E também o site do Bioskate.com Tá aqui na descrição Até o próximo vídeo Marotejo Marotejo Marotejo